Olá meu povo, sou Maílson Mendes e eu sou a Iana Ira. Dia 12, nós vamos estrear com o programa da Bacuri, aqui na TV Mascate. É isso mesmo, Maílson Mendes, da Bacuri, festa na floresta. Uma grande reunião tribal pra vocês. Maílson, muita música, muito entretenimento pra você, brincadeiras, fundo da tarrafa. A gente tem muita novidade pra você. Novidade de montão pra você, tá? E você é o nosso convidado. Fique ligadinho aí, aqui na TV Mascate, com o programa da Bacuri, a partir das 19 horas. É isso mesmo, você é o nosso convidado. Vem com a gente, da Bacuri, da Bacuri.